Manda eu clicar no link, mas eu não sei quem é Pode ser a surtada da minha mulher Tô de copão na mão só vendo o rabeta passar Acha que eu caio nessa de me rastrear Quer me rastrear, tô bem em cima de você No modo avião, passeando na sua mente Ou tô na Marconi com sua amiga carente Quer me rastrear, tô bem em cima de você No modo avião, passeando na sua mente Ou tô na Marconi com sua amiga carente Só vendo o rabeta passar Só vendo o rabeta passar